E foi difícil ver o sol se pôr quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito para nós dois Você vai pra sempre estar em mim Diz que a história não acabou Que depois do universo além existe o nosso amor Esse não pode ser o fim Tem que existir outra versão Depois do universo além da nossa dimensão E eu te deixo lá E eu te deixo lá E foi difícil ver o sol se pôr quando você se foi Mas acredito que existe um final infinito para nós dois E eu te deixo lá